Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Nada é mais dramático no xadrez do que você começar uma partida e já perder, né? E nada mais relaxante pra você que ganhou ali em poucos lãs, 5 lãs, 10 lãs, acabou a partida, né? Pode ir pro hotel descansar, pode dar um passeio na cidade, pode fazer o que você quiser, né? Então, esses dramas acontecem no xadrez e acontecem com certa frequência. E eu trouxe, então, aqui 5 partidas extremamente curtas pra gente dar uma olhada aqui, então, nesse vídeo, tá bom? Começamos aqui com o Peter Schaber contra Eric Bowmans. Enfim, foi uma partida que aconteceu aqui por correspondência em 1981, né? Existiam partidas por correspondência, mandava carta e tudo mais, né? Fala, mas dá pra pendurar? Dá. Não, não, essa não foi por correspondência, essa foi no torneio, a correspondência é a próxima. Vamos lá, aqui a partida seguiu com abertura inglesa, tá bom? A variante com E5, cavalo veio pro jogo, veio o cavalo atacou o peão G6, aqui preparou pra fazer um fianchetto. D4 já atacou o centro, temos peão toma, cavalo toma. E aqui, seguiu com o cavalo de G7, é um lance que é a primeira vista, a gente já vê a barrinha reagindo, né? Mas por que isso? Bom, é um lance que traz um pouco de desarmonia, né? Você já tem um monte de fraqueza aqui, a casa de F6 tá extremamente fraca, esse que vai ser o problema. O cavalo fica cravado, né? A dama tá sem casa. Então assim, já tá meio desarmônico, a gente não vê uma maneira assim imediata de castigar isso, mas tá esquisito. E a maneira então que o Peter Schreber encontrou aqui de castigar é o melhor lance mesmo, é o único. Vale dizer, esse tipo de posição, você tem que agir mesmo de uma forma dinâmica, tá? Porque senão essa vantagem, né, do mau posicionamento do adversário vira pó. 2, 3, lance ele arruma a posição, tá? Bispo G5, é isso mesmo. Colocando uma cravada aqui pra cima do cavalo. E aí, tudo bem? O Eric aqui de negras falou, eu jogo o bispo G7, lance 6 aqui, parece que tá tudo bem. Porque agora tem dois ataques pra cima do cavalo. Mas a gente percebe um problema já, um problema sério, né? E vai ser explorado agora aqui pelo Peter, só tem um lance bom. Se você quiser dar pausa aqui nessa posição e tentar encontrar, vale a pena? E eu espero que você tenha encontrado aqui. Que maravilha, né? Lance 7 aqui já tá ganho. E olha, deve ser bom esse Eric aí de negras, viu? É que acontece, ele fez uma abertura estranha e agora caiu numa posição muito ruim. Cara, esse lance aqui ameaça tudo em mais um pouco, né? Já existe uma ameaça de capturar esse cavalo, aqui tá cravado, vai perder a defesa do cavalo. Você não pode defender com bispo F8, cavalo F6, entrega mate no ato, né? Então olha o problema aqui na fraqueza aqui na casa de F6, o que que já causou, né? Agora, você fala o seguinte, mas Rafa, pera um pouquinho. É só tomar o cavalo. Exatamente, foi assim que seguiu na partida. Bispo por cavalo, mas agora o problema todo. E não tinha muito outra possibilidade aqui, né? Mesmo F6 que é o melhor lance, você simplesmente vai tomar F6 e vai ficar com uma posição muito vantajosa. Então, bispo por cavalo foi jogado. Aqui, dama por bispo, é isso. Essa aqui é a ideia, né? E agora, depois de cavalo por D4, as brancas têm mate em 2. O lance jogado foi cavalo em F6. E nessa posição, o Eric abandonou aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Rei F8, bispo H6. Cheque mate, né? Então, deu muito ruim isso daqui pro Eric, né? Deu muito ruim. Agora, a gente tem outra partida aqui, que é o Anfro Ambanelli jogando contra o Robert Fritz. Essa, sim, foi por correspondência. Em 1981, você fala, Rafa, não é por correspondência? O cara pode montar a posição no tabuleiro, pode analisar o quanto que ele quiser, pode chamar os amigos, não é isso? Pode, pode fazer tudo. E chamar os amigos, meio mal, né? Você tá querendo você ganhar, né? Mas, com o tempo, até mesmo o computador podia usar em partidas por correspondência, tá? E aí ficava, então, a disputa entre o grande mestre pilotando a Engine e vendo quem sabia pilotar melhor. Enfim, acho que o auge do correspondência é quando não tinha a Engine, né? A partida aqui começou com o Peão do Rei. Temos aqui uma Rui Lopes, meus amigos. E a partida já tá quase acabando. Aí você fala, mas não é possível. Então, o cara era muito ruim, qualquer um deles. Aí, não. Olha que interessante. Cavalo F6, defesa Berlim. Tá na moda isso daqui, hein? Atacando o Peão Central. Roque foi jogado um excelente lance. E aqui foi pra essa variante de capturar o Peão. Super jogável. D4 foi jogado. Temos aqui... Recentemente a gente viu isso daqui no torneio de candidatos, não foi? Com o Cavalo aqui, aí tomou, sacrificou o bispo, joga A4. O Cavalo não tem mais casa, né? A gente viu uma partida assim, né? Aí jogou um D5. Rolou uma partida dessa aqui recentemente. E foi pro empate, não foi? Como é que foi essa daqui? Tomou. Aí, como é que eles conseguiram trocar toda? Ah, foi assim, né? Foi um empatinho meio combinado, né? Aí dava cheque. Não era isso? Aí cobria de dama. E aí foi fazer isso aqui, né? E a gente teve esse empate aí, recentemente, no torneio de candidatos. Mas, então, o que a gente tá querendo dizer? Que é possível capturar esse Peão. Mas agora D4 foi jogado. E aqui, não esse lance Cavalo D6. Mas sim, Peão toma. O Robert aqui tá se sentindo ambicioso. Pôs Peão na frente dele, ele captura. Coleta madeira, põe no bolso. O problema é que o Afro agora segue com torre E1. E o Cavalo tá cravado. Mas o Robert tem tudo calculado. Joga aqui o lance D5. Parece que protegeu bem. Aqui, simplesmente, dama por D4. Cavalo por D4 é o melhor lance dessa posição. Mas aqui ele foi pra uma tentativa diferente. Jogou com criatividade. Jogou dama por Peão. O Cavalo tá cravado. O A6 foi jogado. E aqui você tem que tomar o Cavalo. Porque senão, o que você vai fazer aqui? Se tirar o Bispo aqui, talvez leve um B5. Não é isso? Joga aqui um Bispo A4. Vai levar um B5. Bispo atacado. Dama atacada. Deu ruim, né? Por isso, nessa posição, Bispo por Cavalo foi jogado. Seguimos aqui com o Peão toma. Mas agora a criatividade aqui do Afro. Tem muito lance bom. Cavalo C3. Bispo G5. Talvez Bispo F4. Mas aqui ele tá jogando de uma maneira criativa. Tá dando a oportunidade do adversário errar. Jogou com o Cavalo G5. Criando a confusão. O adversário aqui fez os cálculos. Cara, é que eu respondei se ele completamente ignorou o tema que tá acontecendo aqui. E seguiu com o DMF6. Que parece um lance bem lógico. Quem tá atacado quer trocar um pouquinho de peça. Né? Propôs aqui a troca das peças. É... E aqui o que ele calculou deve ter sido o seguinte. Se Dama toma. Simplesmente Peão toma. Tô atacando aqui o Cavalo. O Cavalo vai ter que sair daí. Então não dá tempo de jogar F3, por exemplo. Né? Pra explorar a cravada. Porque o Cavalo tá atacado. E aqui vai recuperar Peão. As Brancas vão recuperar Peão. E segue o jogo com igualdade. Chances pros dois lados. Par de Bispo contra Par de Cavalos. Estrutura de Peões não é muito pra se orgulhar. Mas, enfim. Dá pra jogar, né? Só que nada disso aconteceu. Porque... Depois desse lance Dama F6. Não foi jogado Dama por F6. E sim... Cavalo por E4, meus amigos. Tarde demais pro Robert. Tarde demais. Ele percebendo isso. Acho que fez as contas aqui. Viu que ia perder. Mas ainda assim jogou. Né? Agora as Brancas acabaram de capturar uma peça. Você não quer recapturar e jogar com o Rei no centro. Tá vindo Bispo G5. Tá vindo um monte de ataque bonitinho. Ó, vamos ver essa continuação aqui. Aqui que poderia ter sido jogada. Tem um Bispo G5 aqui, ó. Que loucura, né? Desviando a defesa de C6, ó. Tem umas continuações muito legais. Mas é claro, jogando por correspondência, você pode encontrar isso daqui sem dificuldade, né? Você vai ficar mexendo as peças e tal, né? Mas aqui é o seguinte. Aqui o Robert falou. Passe essa dama pra cá, né? Falou. Leu outra continuação. Já vi que eu vou perder. Coletou madeira. Colocou a dama no bolso. Cavalo em F6. Esse lance aqui. É um cheque duplo. Um dos ataques mais poderosos do xadrez. Porque aqui só resta mexer o Rei. Porque cheque tem três possibilidades, né? Cheque comum. Mexer o Rei. Capturar a peça que tá dando o cheque. Ou bloquear o cheque. Não é isso? No caso do cheque de cavalos, não tem como bloquear. Ou captura ou foge, né? Agora, no caso do cheque duplo, não existe a captura. Porque não dá pra capturar duas peças. Não existe o bloqueio. Porque não dá pra bloquear duas peças. Então só resta mover o Rei. Se der pra mover o Rei, tá no jogo. Se não der, mate. Aqui, abandonou aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Mas a única casa que sobrou é a casa de D8. E aí, Torre 8 vai entregar a cheque mate. Belo sacrifício de D1. Uma bela partida curtinha. A gente tem mais uma muito interessante aqui. Que é do Massimiliano Fico. Jogando contra o Donato Guerrini. Creio que sejam italianos, né? Não sei. Não tenho certeza. Mas é o que parece. Abertura italiana. Ah, então é certeza. Ah, Rafa. Pelo amor de Deus. Bispo C5 foi jogado. E agora... Opa! Gambito Evans. Cadê os apreciadores aí dessa abertura? Essa abertura é muito emocionante, né? As brancas entregam o peão pra conseguirem um bom desenvolvimento. Já jogam com D4. E ó, vou te falar. Aqui, D6 foi jogado o melhor lance. Se peão toma, você pode até rocar aqui, viu? Pode até fazer o rock. E começar a entregar os peões aí. Priorizando o desenvolvimento, né? Mas aqui, D6 foi jogado pelo Donato. Seguimos agora com esse lance dama B3. Ultra agressivo. O cavalo não tem a casa de A5. Existe um ataque aqui em F7 bem perigoso. A partida segue com o melhor lance dama D7, protegendo. Sim, esse é o melhor lance, mesmo que ficar na frente aqui do bispo. Você não quer jogar, por exemplo, dama em E7 pra proteger aqui o peão. Por conta de D5, o cavalo já não tem casa, né? Teria que voltar e não fica legal, né? Por exemplo, se o cavalo volta pra casa de B8, você tem dama A4 e vai pendurar uma peça, né? Portanto, já tem seus problemas aqui a posição. Por isso, dama D7 é o melhor lance, né? Deixa a casa de E7 pro cavalo. Que loucura. Mas aqui, rock foi jogado. Segue o bispo B6. Cara, o Donato tá fazendo os lances perfeitos. Notem que ele tá aqui jogando com perfeição. Posição equilibrada. Bispo B5 foi jogado. Tem uma ameaça aqui de jogar um D5 de repente. E o único lance dessa posição é A6, seguido de bispo A7, né? Vai jogar um B5 e tudo mais. Essa seria a melhor continuação aqui das pretas. E aí, D5 aqui já não funciona. As pretas ficam muito bem com B5, né? Se você toma aqui, dama toma. E o bispo tá preso, vai recuperar a peça com uma boa posição. Por isso, a partida poderia ter seguido com A6, o melhor lance. Mas aqui, jogou aí pro D4. Se sentiu ambicioso. Vou botar, coletar madeira. Seguimos com C por D4. Cavalo continua cravado. H6 foi jogado já com alguns receios. Aqui, H6 foi um lance ruim, né? Um lance que não faz nada, não desenvolve nada. No entanto, é muito difícil de achar o melhor lance. Rei F8 aqui. Já tá difícil de achar lance. É verdadeira. É talvez A6, né? A6 é bem natural. Mas alguma hora vai ter que achar esse Rei F8 aqui. Tá difícil de achar esse lance, né? Então, H6 foi jogado. E agora, bispo em A4. Talvez D5 direto aqui já fosse matador, né? Eu não entendo por que o Maximiliano não jogou esse D5 aí. Mas tudo bem. Jogou o bispo A4. Agora é possível jogar esse Rei F8 de novo. Ou o Rei D8, tá bom? E aqui o D5 chegou. Cavalo veio pra casa de A5. Acho que esse... Acho que o receio dele era isso, né? Mas aqui vinha com cheque. É, esses caras não devem ser os melhores do bairro, né? Mas, enfim... H6 foi jogado. Bispo em A4. É, esses caras são... Deve ser o Caveira e o Bolinha. Certeza, certeza. O Maximiliano Fico é o Caveira. E o Donato Guerini é o Bolinha. É do bairro aqui. É do bairro essa partida. Aí, Rei D8 foi jogado. D5 atacou o Cavalo. O Cavalo veio pra casa de A5. A dama atacada vem pra C3. Pressão em G7. Por isso que tinha que ter jogado o Rei F8 lá, né? Mas agora é o seguinte. Pendurou o bispo. O que que tá acontecendo? Né? É, se dama por A4, dama por G7. Melhor pras brancas. Por isso, dama G4 foi jogado. E agora nós temos o lance. Bispo B2. Rafa, para, para, para. Vamos pra próxima partida. Não é possível. Por que que ele não... O que que é esse Bispo B2 aqui? Ué, esse lance é bom. Tá atacando aqui em G7. Uma bela pressão. É, mas eu tô vendo um Cavalo G5 aqui. Não, não tá não. O Stockfish tá vendo. Então, vamos mostrar. Aqui, bom. Se você encontrou... Caraca, parabéns, né? Realmente o melhor lance aqui da posição seria Cavalo G5. Criando um bloqueio aqui pra jogar o... Dama por G7, né? Você encontrou mesmo, de verdade? Posta aí nos comentários, hein? E... Mas aqui, Bispo B2 foi jogado. Um ótimo lance. Mas a Bardilda não vai gostar, claro. E agora, Cavalinho F6 foi jogado. Mas por que que você trouxe essa partida capivarística, Rafa? É pra homenagear o teu vizinho? Não, pessoal. É o teu primo de segundo grau. O que que é isso aqui, Rafa? Não, é porque a finalização é muito bonita, né? Aqui, se você quiser dar pausa nessa posição e tentar encontrar a finalização, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado aqui. Rafa, isso é partida de inscrito, né? Você tá protegendo o nome dos caras. Dama por F6! Olha que bela finalização, né? E aqui a gente tem esse belíssimo checkmate. Vale a pena mostrar essa partida pra mostrar esse padrão, né? Tem um nome isso daqui, esse checkmate aqui. Mas nada mais é do que a combinação aqui. É o Boden? Não é o Boden? Esse aqui tem uns nomes estranhos, né? Mas esse aqui, eu não sei se é o mate de Boden, mas é esse padrão aqui dos bispos, né? Dando checkmate. Esse aqui é bem poderoso. Tem alguns temas, assim, de sacrifício também, quando tem uma estruturinha de grande rock, né? Você sacrificar da manupião e vem com o bispo lá em A6. Imagina que o rei tá em C8 com o bispo ali também cobrindo essa diagonal. E tem mate, né? É muito comum esse tema do mate dos dois bispos, né? E aqui pra finalizar, a gente tem o Chandler. Olha aí, pelo menos agora eu tô vendo um rating mais alto, Rafa. Você fez esse vídeo só pra homenagear o teu vizinho, não é? Vamos, esquece essa história. E4 foi jogado, E5. Aqui o desenvolvimento dos cavalos. E agora bispo, se tiver aqui cavalo F6, já pode jogar um gambito Halloween. Mas aqui bispo C5 foi jogado, bispo B5, D6. Rock coloca o rei em segurança, o bispo veio pra G4. D3, cavalo vem pra F6. E aqui bispo G5 crava o cavalo. Cara, é muito incômodo, já existe uma ameaça de cavalo D5 e o bispo não pode voltar pra ajudar. Já é difícil de jogar essa posição. A partida seguiu com o bispo, toma, dama toma. Uma pressão muito grande já em F6. A6 foi jogado e agora um lance muito criativo aqui. Não é o melhor lance. Vale a pena mostrar esse xadrez da vida real. Meu, esses caras são bons. 2.455 de rating aqui, nível mestre internacional. Só que o cara quer jogar de maneira artística aqui. Porque os computadores apontam que você jogar aqui com manobras de longo prazo e tudo mais é a melhor possibilidade. Mas o cara aqui já mandou um cavalo D5 direto, hein? Falou, vambora, vambora, vambora pra cima. Bem criativo, sacrificou o bispo e aqui seguiu com C3. Olha que elegância, né? Porque agora controlou, aqui o cavalo tava tentando vir pro jogo, controlou a casa de D4 e tá com uma pressão insustentável em F6, né? Então tá jogando com uma peça a menos, mas tá colocando o adversário em conflito já. O conflito é tanto que o jogador não achou o melhor lance do G8, que é difícil de achar. Cara, esses dois são os melhores do Dama C8, talvez ache, mas puxa vida, tá difícil aqui, né? Jogou o cavalo E7. E agora, meus amigos, o que jogar nessa posição? Se você quiser dar pausa e arrematar aqui essa partida, o lance que o seu adversário vai abandonar, né? E aí, olha que legal olhar essas daqui. Porque você falou, Rafa, cai num tema muito parecido com a primeira partida que você mostrou no vídeo. É, agora que eu falei isso, quem não achou, quem não tinha achado, agora achou, hein? Vamos ver se você encontrou aqui o lance. E eu espero que você tenha encontrado. É isso mesmo, Dama por Cavalo, o melhor lance da posição, né? E a partida seguiu com o Piontama, mas aqui já era, né? Um ataque infinito aqui na casa de E7. Então você acaba tomando mesmo, mas agora caiu no mesmo tema. Olha que legal quando a gente encontra esses padrões, né? Então esse padrão aqui já vai fixando na tua cabeça, hein? Mais um belíssima, mais uma belíssima... Belíssima partida! Balíssima! Uma belíssima partida. E vamos finalizar aqui com essas jogadoras. A Sheila contra a Brigitta. Rafa, você tá querendo fazer seu filme aí? Que isso, rapaz? Eu sou um homem casado, né? Você vai estar mostrando a partida da Sheila e da Brigitta. Não vem com essa história, não. Não, a partida é bem legal, ó. Essa partida aconteceu em 1981. E ela não é exatamente uma miniatura, mas ela tem uma finalização bem interessante. A gente tem uma siciliana, a variante Alapim. Agora, tem uma curiosidade, hein? Podia fazer um estudo. Eu acho que a Alapim é mais jogada pelas mulheres do que pelos homens. Será que existe isso? Eu vou fazer esse estudo, hein? Porque você pensa em Alapim, você pensa na Juliana Teral, especialista. No torneio de candidatas a gente viu algumas. Alapim. Agora a gente tá vendo esse jogo entre essas jogadoras. Alapim. Será que existe isso daí? Eu vou atrás disso, hein? Tô achando que é uma preferência, mas por algum motivo aí tem uma preferência feminina aí o Alapim. Não sei. Enfim. Peão toma, peão toma. D5. E por D5. Dama por D5. Cavalei em F3. Bispo G4. Foi jogado. Cravando. Cavalo vem pra C3. Dama atacada. Sai. Crava. D5. Bem agressivo. Atacando cavalo. Cavalo vem pra casa de E5. E agora o que fazer? Olha que legal aqui o que a Sheila vai aprontar nessa partida, meus amigos. Cavalo tá cravado, mas ela não está nem aí. Cavalo por E5 foi jogado. Sacrificando a dama. Ganhando a iniciativa. Bispo B5. Só resta um lance que é jogar o lance rei D8. E agora cavalo por F7. Confusão das boas, né? A gente adora essas confusões. Sacrificando a dama. Vai pra cima. Deu duplo de cavalo. Aqui rei C7 foi jogado. Um erro grave. Rei C8 talvez. Rei por D1. E a partida pode seguir dessa maneira. Com chances pros dois lados. Bem confusa a posição, né? A torre não tem como escapar. Não há pressa de capturá-la. Poderia ser uma posição bem confusa. No entanto, rei C7 foi jogado. E agora a Brigitta vai se arrepender desse lance. Porque nada de capturar a torre, não. Essa torre não tem pra onde ir. Vamos trazer mais peça pra atacar. O objetivo do xadrez é dar mate. Bispo F4 foi jogado. Olha agora essa caça ao rei. Rei B6. E aqui, rei por D1 foi jogado. Olha que tranquilidade aqui da Sheila, hein? Dando mobilidade para o cavalo. A6 tenta tirar o bispo incômodo daí. Mas agora bispo em E3 com cheque. O rei não pode se esconder, não. Vai ter que se expor de novo. E agora o bispo tá atacado. O bispo volta pra segurança na casa de D3. Existem vários ataques, tá? Existe B4, existe D6. A posição é rica. Mas aqui bispo D3 foi jogado. E agora a Brigitta tenta trazer as peças de novo pro jogo. Cavalo vem pra F6. Antes que seja tarde. A Sheila pá pra essa torre que tava ameaçando escapar. Cavalo por D5 esboça um contra-jogo. Cavalo toma com cheque. Dama toma. E agora o bispo atacado. Será que rei E2? É possível rei E2, mas melhor ainda. É trazer mais uma peça pro ataque. Torre C1 com cheque. O rei vai tentando escapar. E agora rei E2 ameaçando todo tipo de ataque na coluna D. A dama escapa pra G8. Pelo menos eu vou capturar esse cavalo. Mas agora a torre de H em D1 foi jogado. Prometendo ataques na coluna E. Dama por H8. Coloquei minha peça na casa escura. Tô blindado. Não vou perder a dama. Mas agora olha só que legal. Bispo por A6, meus amigos. Rafa, não tem um bispo... Um cheque duplo. Você falou que é bem poderoso. É, poderia ser até melhor esse lance. Mas bispo por A6 é ótimo. A partida seguiu com rei E6. O rei vai tentando escapar. Bispo por B7. Ataca a torre. É possível capturar o peão de A, mas o rei tem problemas aqui. A torre B8 foi jogado. Talvez torre A5 pra controlar um pouco mais D5. Mas já é difícil de achar lance. Torre B8 foi jogado. E agora bispo D5. O rei não vai a lugar nenhum. Rei F5. O rei vai sendo expulso pro meio do tabuleiro. G4, cheque. O sequestro aqui é o rei, né? Rei por G4 foi jogado. Já não tem muito como escapar. E agora abriu o coluna aqui. A torre vem pra cima. Rei H5 vai tentando escapar. Bispo F3 com cheque. O rei tá completamente cortado. Só sobrou a casa de H4. Mas depois de bispo G5, cheque, meus amigos. A Brigitta. Abandona aqui a partida. Abandona porque não dá mais. Só sobrou a casa de H3. E aí tem os mates sortidos aqui. Eu acho que esse aqui é legal, né? Bispo G4 é bem legal porque vai jogando o rei lá pra baixo. E aí finaliza mais uma vez aqui com os bispos aqui. Dando cheque mate. Mas aqui também. A cooperação aqui entre as torres também. Pra uma proteger a outra e tirar as casas de G2 e H1 do rei, né? Um belo cheque mate. Uma bela partida aqui da Sheila contra a Brigitta. Essas foram então cinco partidas rápidas. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu!